A dor é uma coisa complicada, porque o negócio da dor, muitas pessoas ficam dependentes, o remédio de dor deixa pessoas dependentes, a gente já teve caso. Isso, para o senhor ter ideia, por exemplo, enxaqueca ou dor de cabeça, é muito comum a gente ver pacientes, 15% da população então é muito frequente, a pessoa começa a tomar tanto remédio que ela modifica, ela deixa de ter um tipo de dor e se torna uma dor que a gente chama induzida pela medicação. Induzida? Então a gente começa a provocar a dor? Para você ter ideia, a gente não pode tirar nem o remédio de uma vez, porque o corpo da pessoa criou tanta dependência, que nem faz com drogas mesmo, né? É com drogas, é verdade. Você tem que tirar aos poucos e ir para a pessoa melhorar. Doutor, quanto que a automedicação pode ser perigosa? Pode levar à morte? Pode levar. O que acontece? Você tem que pensar o seguinte, todo mundo no nosso dia a dia, minha mãe fazia isso, o senhor devia fazer, dá a medicação para o filho, né? O que você tem que ter é uma orientação básica. O médico dizer, se tiver tal e tal sintoma, não tem problema dar dipirona, dar o paracetamol, dar o remédio para a dor, né? O grande problema é justamente quando a pessoa acha aquilo tão natural que vai dando de forma crônica. Ou pega o remédio controlado da vizinha, que é o mais grave. Esse é o pior, porque é falar, ah, deu certo para mim, pode usar para você. O mais que a gente vê, o que é mais arriscado, são os remédios mais prescritos, são os remédios de auxílio para dormir. Eu sei que seu público, grande parte da terceira idade... E é um perigo, assim, né? E todo mundo tem uma receitinha, né? Todo mundo, minha família tem, tem grupo de WhatsApp, eu brigo com um, brigo com outro, então eu falo para todo mundo. Saúde, você tem que entender como funciona para condenar. Mas acontece, eu sei que acontece isso, né? Então o que acontece? A pessoa está com dificuldade de dormir, é irmã. Aí a outra, tome aí e tal, o que você vai... Todo mundo é um rivotril, toma umas gotinhas. Toma umas gotinhas, rivotril, diazepam, né? Os bens diazepínicos. E a pessoa não sabe, não sabe a lógica do remédio e às vezes ela vai criando tolerância e vai aumentando a dose. É, por isso que vai aumentando a dose. Isso. Por isso que a pessoa fala assim, ah, agora eu tomava cinco, agora eu tomo dez gotas, eu tomo e não estou adiantando. Isso. E às vezes o que eles fazem, tem até paciente que obriga, fala, ah, doutor, mas o médico mesmo que passou. O que é que o paciente faz? Ele começa a tomar quietinho, aí chega no outro médico e diz, eu já tomo esse remédio. Isso. Aí o médico acha que ele vai voltar, nunca mais aquele paciente volta, ele pega uma receita e vai depois para outro. Agora, isso é uma coisa importante que o doutor está falando, porque os médicos às vezes trabalham com a informação que o paciente dá. Tem que confiar. Ele chega lá e fala assim, às vezes a pessoa nem está, ela dorme, dorme tão pouco, mas ela chega para o médico e fala, não estou dormindo nada. Isso mesmo. O médico vai achar o quê? Ele toma insônia, que é uma coisa... Eu falo assim, que naturalmente, quando você envelhece, vai ter uma mudança do seu sono. Então isso é natural. O insônia, para você ter ideia, alguns falam que é 15, 20% da população tem. E se você for pensar durante toda a sua vida, todo mundo vai ter, né? Então você tem que ter muito cuidado com esse tipo de medicação. Mas eu me preocupo também, padre, com esse remédio que você pega, tem combinados, né? Eu falo com o paciente que tem um misto. A indústria é maravilhosa, que revolucionou e a gente vive muito por causa dos antibióticos e de tudo, né? Isso. E tem um lado ruim, porque tem muita propaganda na televisão e bota aquele aviso no finalzinho. Mas não sei se não, mas é... E aí o paciente acha que aquilo é muito tranquilo, porque ele vê uma foto gigantesca, bonita, que a pessoa ficou boa. E voltou à vida normal. A indústria é maravilhosa, farmácia, tudo isso ajuda muita gente. Com tecnologia. É uma tecnologia. Mas nesse aspecto de propaganda, você que é paciente, pense. Se usar muito remédio e achar que é a maravilha da propaganda, você vai ter problemas com remédio. Sempre a questão da... A gente chama... A alimentação sempre, ela é o melhor jeito de você ter saúde, gente. Com certeza. O remédio, ele vem depois. Com certeza. Para sofrer alguma coisa. Mas a alimentação é o melhor jeito. Perfeito. A alimentação, o sono, que a gente falou. A alimentação, o sono e... E exercício físico. Exercício físico. Exercício físico. Isso mesmo. Exercício físico. O que eu falo para todo mundo é o seguinte. Hoje a gente está vivendo mais do que nunca e claramente todo mundo vai precisar de medicação. Então eu falo, não pode ir nem para o extremo nem para o outro, né? Então eu brinco com meus pacientes. Tem um paciente que quer remédio a qualquer custo e toma sem orientação. Tem um que não quer nada. E tem um outro que sofre, fica com insônia, fica com tudo e fala, eu não quero criar dependência. Eu falo nem o extremo nem eu. Você tem que ir alguém de fora te orientando para ver. Nesse caso você precisa. Nesse nós vamos reduzir, né? Dor é a mesma coisa. A gente vai ter dor. Não tem jeito. Doutor, eu tenho uma coisa. Ai, tenho que falar com a Marcia. Peraí. É porque o brasileiro... Pessoal, a gente acha que a gente é tão entendido que às vezes o médico dá o remédio, o sujeito vai lá, abre a bula, lê... Não, não vou tomar esse remédio. É, porque ele acha que ele sabe. Como ele sabe? É o médico que sabe o médico. Mas não tem jeito. Minha mãe que está assistindo até, assim, eu passei para o meu remédio, ela não sei não, viu? Esse remédio... Achando que é forte. Eu botei no Google. Demorou uma semana para dar o remédio para dor. Então eu falo assim, não tem jeito. A gente é assim. E esse lado desconfiado do brasileiro, de pesquisador, é legal também. Porque ele começa a ler e quando ele confia também, ele vê que aquilo funciona. Doutor, vai tomar um café. Vamos lá. Vamos sim. Vai tomar um café que eu vou falar com a Marcia. Sem açúcar, doutor... Vou botar adoçante. Bota adoçante, é verdade. Isso mesmo. Aí, deixa eu pegar. Três gotas. Quem gosta de café não gosta muito disso não, né? Ficou ofendido. Eu fico ofendido quando as pessoas têm aqui e falam, ah, eu tomo café só sem açúcar. Porque eles se sentem superiores do vídeo. Para nós. Sabia? Eles acham assim, eu consigo tomar café e você não. Tira o sabor, né? Diz que tira o sabor. Tira? Doutor. Eu falei daquela recomendação da OMS, da adoçante. Ah, da adoçante. Mudou a quantidade, né? Mudou a quantidade. É. Eu tomo, eu já falei, eu tomo...